Alegre a casa, levarei o coração Esperança achigada, tão sonhada Deixei meu meu sorriso e espalhei pelo chão O perfume da rosa mais enfeitada Te colori, te cumpri, te bem querer E tá faltando você pra ficar perfeito Eu aprendi a amar assim do meu jeito E tá faltando você pra ficar perfeito Eu aprendi a amar assim do meu jeito E eu aceito você ser e vivei esse amor Eu aceito você ser e vivei esse amor